Bom dia, gente. Que preguiça de levantar que eu tô hoje, juro. Mas preciso de levantar e não tem que ir pra academia. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, estou com 64 quilos. Me pesei ontem e me pesei hoje também pra confirmar, porque às vezes, né, a gente acorda de manhã assim, mas não é o peso, peso real. Mas estou com 64 quilos. Descer, tomar um café e ir pra academia. Bem acostumada, assim, com o meu cabelo desse tamanho, sabe? Mas eu tô pensando em alongar pro final de semana que vem. Deixar ele bem lisão, grande. Cheguei agora em casa da academia e é isso. Cheguei agora em casa.